E o faturamento bruto das 20 principais lavouras do Brasil atingiu este ano a marca de 201 bilhões de reais. É o maior valor já obtido desde que a série de estimativas começou a ser feita em 1997. O valor bruto da produção é calculado com base na produção e nos preços praticados no mercado das 20 maiores lavouras do Brasil. Os aumentos mais expressivos foram registrados nas culturas do algodão, café, uva, milho e soja. Para o Ministério da Agricultura, a alta no faturamento das lavouras vem sendo registrada nos últimos três anos. Com isso, os valores de 2011 foram 10% maiores que em 2010, quando atingiu mais de 181 bilhões de reais. As estimativas regionais mostram aumentos significativos do valor bruto da produção no Nordeste e Centro-Oeste do país. No Sudeste e Sul, os resultados foram estáveis, com o Sudeste mantendo 1,6% de crescimento e o Sul 7%. No Norte, há uma tendência de redução do valor.